Quando a gente fala em proteção do uso dos nossos dados, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é alguma rede social como o Facebook, o Twitter ou o Instagram e provavelmente você já tem alguma história de como o Google ouviu a sua conversa e já completou a busca automaticamente, né? Mas olha, os usos dos nossos dados no dia a dia são mais complexos e acontecem com mais frequência do que a gente imagina. Quer um exemplo? Qual a primeira coisa que você ouve quando entra numa farmácia dessas de grandes redes? Me fala o número do seu CPF? Para garantir então que o uso dos nossos dados seja feito de uma forma transparente, já está em vigor a lei geral de proteção de dados. Você pode até pensar que informar o CPF na farmácia não seja uma coisa assim que precisa de tanta coisa. Mas para para pensar. A farmácia tem todos os dados dos remédios que você mais consome. E se de alguma forma o seu plano de saúde tiver acesso a essas informações, isso influenciar de alguma forma no reajuste do seu plano? Percebe como isso é algo delicado e que precisa de uma regulamentação? Apesar de ter entrado em vigor no dia 18 de setembro, a lei de dados não é exatamente nova, não. Ela foi sancionada pelo presidente Michel Temer no dia 14 de agosto de 2018 e tinha dois anos para entrar em vigor. De lá para cá foram muitas idas e vindas, várias discussões, inclusive tentativas de adiar o dia em que ela entraria em vigor só para o ano que vem. Mas o saldo final foi o seguinte. A lei já está em vigor. Mas as sanções para os casos de descumprimento só vão começar a ser aplicadas em agosto de 2021. Mas que dados são esses que estão agora na mira dessa lei? Olha, são todos os dados que dizem respeito a você. Seu nome, idade, endereço, telefone, informações bancárias. Como muitas coisas hoje em dia são feitas pela internet, essas informações são coletadas pelos cookies, que são arquivos bem pequenos que são instalados no seu computador ou celular e vão pegando essas informações. Provavelmente nos últimos tempos você já entrou num site desses que informam o uso de cookies. Conforme a gente vai usando esses serviços digitais, a gente vai fornecendo mais informações, como músicas que a gente mais gosta de ouvir, filmes preferidos, livros que a gente gosta de ler, convicções religiosas, preferências políticas. Todas essas informações podem ser utilizadas para publicidade, para ofertas personalizadas, para recomendações do Netflix e do Spotify. Ah, quer dizer então que agora nenhuma empresa a mais pode coletar e utilizar os meus dados, certo? Errado! A lei não proíbe nenhuma empresa ou instituição de coletar e utilizar os seus dados. Até porque hoje em dia é quase impossível não utilizar serviços digitais. A pessoa precisaria estar completamente fora da internet, o que é bem difícil. O que a lei prevê e deixa bem claro é que esses dados são seus e você é o dono deles. Por isso, qualquer empresa que quiser coletar e utilizar os seus dados, primeiro precisa pedir a sua permissão. Depois, ela precisa mostrar como e por que vai utilizar esses dados. Por exemplo, a farmácia que eu falei lá no início do vídeo. Se você quiser, ela precisa estar preparada para mostrar por que vai utilizar o seu CPF, quais registros de compras de remédios você tem que estão registrados ali na farmácia. E se você quiser, ela precisa apagar esses dados. Para cuidar de tudo isso, as empresas agora precisam ter pessoas capacitadas para implementar o que a lei prevê nos processos do dia a dia. E olha, é bom que elas realmente estejam preparadas. Porque as sanções para descumprimento da lei podem ir de uma advertência simples até multas que chegam a 50 milhões de reais. Mas para que tudo isso que eu falei realmente ocorra, ainda falta uma etapa fundamental. A criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Ela vai funcionar como uma agência reguladora, parecido com a atuação da Anatel no caso das telecomunicações do Brasil. A ANPD vai ser responsável por receber denúncias e reclamações, definir a forma como vai ser feita a fiscalização e estabelecer os procedimentos que as empresas precisam seguir. Ou seja, sem a ANPD, a lei não vai sair do papel. O decreto que estabelece a estrutura da ANPD já foi publicado pelo presidente Jair Bolsonaro agora em agosto. Mas os nomes que vão compor o conselho diretor do órgão ainda não foram nomeados. E isso é importante para que os outros cargos sejam ocupados e o trabalho da ANPD realmente comece. Dá para perceber que esse é um assunto bem complexo, né? Não dá para a gente esgotar tudo em um vídeo só. Por isso, a Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp preparou uma série de conteúdos especiais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente conversou com especialistas da Unicamp e de outras instituições e traz para você algumas discussões sobre os impactos dessa lei para a sua vida e para a produção científica e tecnológica no Brasil. O link para você acessar todos esses materiais estão aqui na descrição do vídeo. Acompanhe a Unicamp nas redes sociais e compartilhe os nossos conteúdos. Até mais! Acompanhe a Unicamp